Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Família, como vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz a vez passada que eu vim aqui no sítio da minha mãe, que é fazendo trilha com ela, com as mini-motos. Então hoje eu convidei ela mais uma vez, deu o que ver família, pra insistir, porque ela não gosta de andar de moto, né? O que acontece? O que você tem de trauma de moto? Eu caio, sempre eu caio. Mas já caiu quantas vezes? Já caí, uma vez já caí, me esfulei tudo, e aquele dia caí de novo... Mas com qual moto a senhora caiu? Outra vez eu caí com a outra. Mas qual moto? Só lembra? Moto grande, moto pequena? Moto grande. É, então é moto... Primeira vez. Eu tava pensando em soltar a XJ6. Ih, mas nunca. Você quer comer mate, né? Não, eu não ia te soltar assim pra você andar na estrada, eu ia te soltar lá no campo, lá se cair na grama... Mesmo assim, com aquela grandona não tem. Não dá conta? Não, não dou conta. E se nós fizermos uma fézinha ali? Vai que dá. Não dá, né? Vai que dá. Família, realmente eu pensei essa noite em convidar ela pra fazer um rolê da XJ, mas eu pensei assim, mano, se cai aquela moto na tua perna, né? Já era, né? Ela vai ver a bruxa. Quebra a minha perna. Mas é o seguinte mãe, vem cá, senta aqui. Senta na moto, escolhe, escolhe a moto que a senhora quer ir. Essa aqui. Não, mas tem que deixar a bocuda. Deixar a bocuda? Eu vou levar? Não, não tem como mãe. Você vai ter que arrumar aqui o negócio aqui, ó. O que aconteceu aí? Botou muita pólvora aqui? Sim. O que aconteceu aí? Aí descolou aqui por causa de... Mas a senhora não é fabricante de armas? Não. Não é? É que eu só sei dar tiro mesmo. Ah, mas achei que era a senhora que fabricava as armas. Não. Eu jurava que era a senhora que fabricava. Até eu tô com aquele trabuco lá em casa. Eu não posso falar. Lá é que eu vou presa, né? Vou falar que eu tô fabricando arma. Lá é que eu vou presa. Não vai, mãe. Isso é uma nocidão. Não, não posso falar isso. E arma caseira? Não tem nada, mãe. Não posso. Tá, tá. Eu não tô gravando. Eu não tô gravando. Tá, mãe. Se colhe a moto aí, o que a senhora quer? Liga aí, pelo menos, a moto. Mas me presta aqui essa bocuda. Eu não consigo nem ligar. Vamos deixar ela aqui no pinheiro aqui? Vamos. Vamos deixar ela aqui, mãe. Vai ficar aqui e ninguém vai mexer. Liga aí. Ó, eu não consigo nem ligar. Pega que consegue, mãe. Tá de fora. Não consigo, homem. Consegue sim. Ó, olha o tamanho dos teus braços. Criado na faca usada, mãe. Vai. Olha, ó. Acelere. Acelere, mãe. Vai. Deixa eu ligo. Ah. Segura a moto. Eu sou forte, mas não pra isso. Segura a moto. Segure. Fechou, família. Vou colocar o capacete aqui e vamos acelerar. Fazer uma trilhazinha insana. Bora. Acelere isso. Primeiro e a saia acelerando. Vai. Acaboca, acaboca. A mãe tem medo ainda, família. Não deixa apagar. Vai, meu Deus. Vai, mãe. Acelere. Pode segunda. Só de lançar, lance abaixo. Uma pessoa maravilha, a mulher em cima da moto, ó. Parece um burjãozinho. Tadinha, mãe. Vamos essa velhinha. Vai. Acelere, mulher. Já aprendeu. Ela tá aprendendo medo. Perdendo medo agora. Vou botar um desafiozinho, galera, pra ela. Vamos lá, vai. Vou pressionando ela aqui. Não vou pressionar muito, né, mano. Pra ela não cair. Acelere, mãe. Acelere, mãe. Ei, olha aqui. Mãe. Bote uma segunda. Ô, mãe. Aperte pra baixo. Aperte pra baixo. Mãe, você quase fiquei sem melhor. Ô, mãe. Aperte pra baixo. Meu Deus. Uma pra baixo. Vai. Vai. Sorte. Isso, agora vai. Acelere. Acelere. Isso. Ah, moleque doido. E aí, família. Teria coragem de fazer uma trilha com a sua mãe? Comenta aí. Será que sua mãe daria conta? É, mãe. O bagulho é louco, né? Vamos ver, família. Como é que ela vai sair nessa segunda trilha aí. Ó, a segunda ou a terceira já? Acho que é a terceira, família. Vai. Acelere, mulher. Isso aí. Ó, louco, bicho. Tá bem melhor já, mano. Vai que já perdeu o medo, família. Comenta aí, família. Se vocês teriam coragem de fazer trilha com a sua mãe. Que o cara fica meio cabreiro, né, mano? Tadinha. Pode cair, se machucar. Vai. Desce com tudo, mãe. Apesar que na motinha, né, mano? Na motinha é de boa. Fechou. Ó, mãe. Bote uma segunda. Isso. Meu Deus do céu. Agora acelere. Bote pra derreter. Família, vou longeão, tá? Vou fazer uma trilha bem longe com ela. Passando na toleira e tudo. Não deixa apagar. E essa motinha tá solcando, família. Você tá doido, vai ser da hora. Vamos ter que ir nessa velocidade até ela perder o medo. Tô tentando aprender a empinar, família, mas tá difícil. Essa, minha mãe. Você tá doido. Que top, família. Isso que eu digo. As motinhas, as pequenininhas, tudo. Ixi, a última vez ela caiu bem aqui, cara. Acelere, mãe. No carro tem que passar rápido. Tem que passar rápido. Passe rápido e não bota pelo chão. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, mãe. Nossa, que top, família. Acelere, mãe. Acelere. Passar rápido na toleira. Família. Vamos fazer uns 5km aqui, ó. De trilha. Vamos ver o que vai dar. Eu tô só pelo trem. Ô, mãe. Ô, mãe. Tem coragem de andar no trem comigo? Tá. Tem coragem de andar no trem comigo? E aonde? Dez pra lá. Vai, acelere, mãe. Tá andando aí por hora. Acelere. Eu acho que o único atoleiro que tem é aquele ali, família. E agora aqui na frente. Vamos ver o que vai dar, ó. Nossa, mano. Tá de boa. Acelere. Mãe, dê o top speed. Top speed. Tá andando a 10 por hora. Vamos fazer o seguinte, família. Vamos entrar na trilha fechada. Vamos entrar na trilha fechada agora. Mãe vai ver a bruxa. Vou na frente. Ô, mãe. Eu vou na frente pra abrir o portão. Vamos na frente pra abrir o portão, família. Ai, meu Deus do céu. Ela já passa reto. Tá vindo a 10 por hora, mas tá aí vindo bem. Família, eu vou só fechar o portão aqui, que tem bastante bicho aqui. Eu odeio fechar porteiro, mano. Tem que comprar um cavalo, comprar umas vacas pra colocar no dia da manhã. Só que eu tenho uma preguiça, mano, de fazer cerca. Eu já falei pra mãe ou mãe? Se é cerca que ela tem aqui, eu vou arrancar tudo. Daí ela falou, não sei o que, não sei o que é lá. Família, agora eu vou entrar na trilha fechada. Vai que suba, mano. Meu Deus. Ixi, cai na vala. Mas é isso. Pensar nisso, família. Vou comprar um cavalo. Acho que um cavalo ia ser da hora pro canal. Fazer a mãe. Mãe, vamos entrando na trilha. A senhora me segue. Vai na frente. Vamos entrar na trilha agora, família. Vou achar a trilha aqui. Acho que é bem aqui. É, ali. Filma ela entrando. Ali, ó. Ali, ali, ali. Passou, mãe. Aqui, vira. Não, para. Não, para. Não, para. Não. Mãe. Vamos entrar ali, ó. Vem, me segue. Vou achar um lugar pra ela subir agora. O problema é que é assim, família. Eu tenho que ir na frente pra ela vir, né? Eu acho que eu vou voltar. Porque a trilha era lá, mano. Aqui eu não lembro o carreiro. Ah, vamos até o final. Nem que volte, família. Eu vou até o final dessa rua aqui. Vai ter... Vai ter uma casinha lá no fundo. Vai, mãe, vai. Passa reto. Acelere, mãe. Acelere. Vou botar ela em uma trilhazinha. Quem sabe eu vou me incomodar também, né? Não sei. Ela tá indo muito devagar, cara. Ô, mãe. Acelere. Bota pra derreter. Enrola o cabo. Quero uma trilha, mãe. Ó, aqui tem uma trilha pra mim. Ah, é aqui que vai entrar. Vou falar pra ela voltar. Ô, mãe. Ei, vamos voltar. Vamos fazer o balão ali. Vamos. Ali tem uma trilha. Aí trilhazinha mais fechada vai ter uns obstáculosinho, né, mano? Aí. Aí já sabe. Ah, minha mãe vai ver a bruxa. Ah, Jonathan. Pra que fazer isso? Tô nem aí. Ô, Paulo, tora. Tô zoando, mano. Quero ensinar a minha mãe pra fazer trilha. Vixi, Maria. Eu vou virar a volta. Porque ela... Ela vai ter que parar a moto pra virar a volta. Não tem que fazer. Ó, tinha que fazer um balão ali, ó. Se ela parar... Nossa, mano. Não acredito que eu fiz isso. Ah, vai te lascar, mano. Ó, você tá puto, família. Olha ali. Sujeito no meu pé, velho. Olha o seu nutelinha. Vamos fazer a volta bem aqui, ó. Será que ela vai subir aqui? Sobe, mãe. Vem. Sobe. Sobe. Sobe aqui. Meu Deus. Vai. Não deixa apagar. Desce aqui, ó. O que aconteceu? Mãe. Acelere tudo. Pode acelerar. Não. O acelerador. É que ele travou. Acelere. Forte. Não vai sair a moto. Vire o guidão assim, ó. Vire o guidão. Faz o meu gesto. Olha aqui. Mãe. Vire o guidão. Assim, ó. Vire o guidão, ó. Faz o que eu tô falando, ó. Olha pra mim, ó. Olha pra mim, ó. Ó. Faz assim. Agora faz assim, ó. Eita, peste. Ó. Ó. Acelere, pá. Acelere. Isso. Ó. Isso, tá certo, tá certo. Isso. Agora só vem. Bagarzote. Viu, mulher? É que você já tá com medo ainda. Depois que você já perdeu o medo, você já vai ver que é de boa. Nossa, melhor que pegar a pedra. Não é, mãe? Tá prendendo? É isso aí? Família, eu ia ajudar ela, mas eu falei assim, mano. Acho que ela vai ter que perder o medo. Primeiro obstáculo, ela já passou. Vamos entrar na trilha agora. Ah, ela viu a bruxa ali. Olha aí. Me segue. Uma pra baixo. Isso. Olha aqui. Me segue. Vou na frente pra ele mostrar a trilha pra ela, família. Eu devia ter colocado uma câmera na cabeça dela pra vocês escutarem a voz, né? Da próxima vez, vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, eu ensinando a minha mãe passo a passo como andar de moto, de mini moto, eu vou fazer mais, tipo, um cursinho pra ela, tá ligado? Vou fazer isso. Deixa eu falar pra ela entrar aqui. Vai aqui. Vai reto. Fechou, família. Agora estamos na trilhazinha onde tem obstáculo. Como é que minha mãe vai se sair? Primeira aula dela, né, família? Ela já andou duas, três vezes. Eu ensinei, ela evoluiu bastante. Nesses últimos dias. Agora na trilhazinha fechada, ó. Pode ver que ela já diminuiu ali, ó. E o medo é só o tempo que vai, sabe? Só o tempo que vai acostumar a pessoa e treinar, né, mano? Tipo, que nem ela passou o primeiro obstáculo ali. Agora vai ter os próximos que vai vir aí. Bixi, Maria. Vai reto, mãe. Não para. Aonde você achar melhor, tá aqui a moto. Nossa, uma estradinha aqui, mano. Olha, da hora. Vai, mãe. Acelere. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro meio do mato. Isso. Isso. Acelere. Não deixa apagar. Boa. Boa. Meu Deus do céu. Caiu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Segure, mãe. Segure esse trem. Jesus amado. Mãe, mas foi importante isso aí acontecer. Sabe por quê? Ô, mãe. É que a senhora segurou no acelerador. É que a gente se atrapalha, esquece, né? Mas isso a gente já vai aprender com o tempo, mãe, tá? A senhora sabe como ela vai sair aqui? Vai sair lá, porque não é o contrato, eu acho. Vamos seguir reto, então. Eu vou deixar a senhora ali na frente, ó. Tenta se acalmar. Quando tiver um obstáculo, os dois pés no chão. E sempre a mão aqui, ó, mãe, ó. Nesse freio. Tá bom? Já vai conseguir. Tem que dar um móvel. É tipo um andar de cavalo. Pode ir. Nossa. Que top, mano. Mas é bom que essas motinhas não se machucam, né, família? Se fosse uma moto grande aí, a mãe já tomava um piá-lo. Por isso que é da hora essas motos aqui. Porque qualquer um pode andar. Até quem não sabe. Família, é isso aí. Primeiro dia da minha mãe, cursinho ali, ó. Cursinho de mini moto. Vou trazer também os inscritos que não sabem andar de moto. Os inscritos aí, ó. Que quiser aprender. Comenta lá no meu Instagram, tá? Manda mensagem lá. Comenta na última foto, assim, ó. Quero aprender a andar de mini moto. Ixi, mano. Tem que ser. Pra cá, mãe. Daí eu vou... Isso aí, vai. Segue em frente. Aí eu vou selecionar, mano. Os que moram perto de casa ali. Eu vou... Vou trazer pra fazer uma trilhazinha com nós. Mano, pensa num matão que nós estamos entrando de queixão. Vamos ter que voltar. Ó. Da hora demais, família. A gente nem ia mandar de moto. Boa, mãe. Isso aí. Devagar, ué. Devagar. Isso aí, devagarzinho. Não bloqueie. Ela... Ela pega muita confiança na moto. Não bloqueie. Vamos reto lá pra cima. Ó, não sabia dessa trilha aqui, galera. Gostei. Bem fechadinha. Não tem muita buraqueira. Não tem aqueles matinhos também que se corta tudo. Só aí, mãezinha. Bora. Tá indo bem. Ai. Agora vamos ao moto. O motinho tá em segunda, tá se peidando tudo ali. Tá bem, mãe. Tá bem. Isso aí. Ô, mãe. Onde não vai sair aqui? Só rapê pra onde nós estamos indo. Acelere. Isso. Família, pior que eu já tô perdido, mano. Não sei pra onde eu tô indo. Caramba. Isso, mãe. Nem que peide essa motinha aí. Batei o motor dessa trilha minha. Ai, meu Deus do céu. Ô, mãe. Eu não sei pra onde eu tô indo. Mãe, eu acho... Até agora. É, eu não sei. Ó, onde nós estamos indo, mulher. Deixa arder, vamos embora. Vamos parar aí, mãe. Para aí. Vamos parar aí. Vamos ver onde nós estamos se enfiando. Família, acabamos se perdendo. Eu acho que eu vou ter que voltar pro mesmo lugar, mãe. Porque aqui, ó, pra frente, ó. O mato tá cada vez mais fechado, ó. E mãe, tem onça aqui, né? Tem. E na verdade tem mesmo. E não tem? Tem onça? Tem. Eu tô dizendo que tem. Você tá dizendo que tem, mulher? Tem onça. Tem? Tem. Tem onça? O que é que é? Tem onça. Tá sendo que tu mentira? Não. Eu sei que não tem. Eu sei que tem. Eu sei que não tem, eu sei que tem. Você acha que viu? Eu só vi o rastro. Ah, então é cachorro. É, mas não, não é. Teve gente que já viu e já até já... Quem falou? Né? Teve gente que viu trepado numa árvore. O Nelsinho ali, viu? Acho que ele deve ter visto um passarinho, mãe. Pode ser. Eu acho que não tem, né? Eu não acredito. Eu acho que tem, mãe. É um mato muito... Puta, minha irmã, ouça, mãe. Ali, ó. Mãe do céu. Desce do carro. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, mãe. Desce. Desce. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Olha lá, olha lá. É mesmo? Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, vem. 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 Vem, vem, vem.